Boa tarde a todos do canal Eliel Nunes Vamos tentar uma proeza aqui, a gente conseguiu chegar aqui por esse tubo Subindo, agora a gente vai descer por esse tubo, o barco Eu aqui meu amigo Conan, vamos tentar essa proeza aí Que parecia impossível, mas a gente subiu pelo tubo, agora a gente vai descer pelo tubo Uma corda, uma corda aqui, e vamos tentar segurar ele que tem uma sal japonês lá no outro lado do tubo Pra pegar o barco, a gente vai ver aqui se sai uma filmagem boa pra vocês aqui O barco vai descer aqui agora, se você não consegue Vamos ajeitar essas caixas aqui Vamos lá Isso é aventura de pesca aí, o canal Eliel Nunes Trazendo aí uma nova aventura pra vocês aí Represa, Conan ali, pode descer Cuidado a perna, na hora que indicar ele é isso, a gente já Pode Ó Conan, pode subir pra cima aqui agora Pode subir aqui Pode subir aqui pra cima Pode subir aqui, pode subir Mas vai segurar a corda aqui agora Pode vir aqui É, pode vir Pode subir aqui 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 Pode subir aqui